Então me diz o que você faz aí Enquanto os outros morrem ao seu redor Pra que os olhos se não para ver E vai ficando assim No titititatatá Oh, oh, oh Tititatatá Oh, oh, oh E as balas correndo de um lado pro outro E as balas correndo de um lado pro outro E vai ficando assim No titititatatá Oh, oh, oh Tititatatá Oh, oh, oh Como se colhe aquilo que não planta E o mundo geme E o mundo geme E o mundo geme E, 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 e Ódio Ancor Inveja Cicatriz 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 Que não quer sair Ódio Rancor Inveja Cicatriz 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 Que não quer sair Eu aqui Corpo Estática Mataca Afiado Cicatriz Ticicititatatá Cicatriz O Enquanto pai mater filho Filho mater pai Só queria uma chance de ouvir o amor Só queria uma chance de viver o amor Oh, o mestre veio para nos ensinar Se como ele morreu e ressuscitou Deixa ressuscitar o amor Tirar da boca pra suprir barriga lheira Catar fiolhos se deixando cuidar Traz pra roda Traz pra roda e tira pra dançar o amor Traz pra roda Traz pra roda e tira pra dançar o amor Só queria uma chance de ouvir o amor Só queria uma chance de viver o amor Só queria uma chance de ouvir o amor Só queria uma chance de viver o amor Deixa ressuscitar o amor Deixa ressuscitar o amor Deixa ressuscitar o amor Ti-ti-ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Se inscreva no canal.